Será que eu tenho que passar um tornado agora? Combustível Combustível No chão ali? Isso mesmo Forma de fogo Beleza, tornado de fogo agora Parabéns sobre a sua vitória, mistress Espero que tenha custo risco tudo Você ouviu? Eu ouvi que apenas os escritos e um monstro morrer Talvez... Ou talvez o universo mantém muito mais misteriosos do que eu imaginei O que significa isso, mistress? Eu adoro filosofia Ah, beleza Ok Não falou o que significa, mas tudo bem Esse é um elevador, né? O que é essa? Quem sabia que o Apokolips teria tantos elevadores? Ah Você deve sentir o silêncio com a sua chata Você está dizendo que o Great Fury não gostou do plenso da minha companhia? Plenso não é o termo que eu uso Você me amou, mistress Eu não sou a voz de guiação sobre essa missão? Eu vou admitir Você não é completamente útil Você me amou, mistress Não se acostumbrou Não se acostumbrou Eu não vou deixar de ligação Eu não sou a face Parece uma batalha terrível No meio Isso significa que nós irás rodando junto com ela Você aprende E aí Você義ou Você aprende Isso O que é isso? O que é o sangue? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você sabe como bonita você é? Especialmente quando você não tem um rosto Em alguma outra realidade Eu poderia ter perdido você Sim Você não é o rei Você não é o rei Você não vai ter perdido Você está com pouquíssima vida Ainda a gente ganhou isso aqui Eita porra Eita porra Eita porra Caralho, ele se curou com essa porra Eita porra Eita porra Toda vez que ele acerta o golpe Ele está se curando também Eu me curo quando eu bato nele Pô Se Zé Ruela vem atrapalhar minha luta É foda né Não adianta Não adianta Muita coisa Usar isso aqui Achei que ia atirar mais ele Que ele está se curando Mas não adianta Eita porra Eu lhe conti Eu invento a arma Ficou pequenininha Eita caramba, tirou muita vida Que que é isso, cara? Meu amigo, a minha esquiva Deixa eu te explicar uma coisa, boss A minha esquiva, ela esquiva de um golpe Se você tinha uma corrente de tornado De lâminas em volta de você, velho Não dá pra esquivar não, velho Não dá pra vencer Você é bura Você foi? Falei que foi a vida pra caramba Mesmo sem me acertar Ah, sai daqui Minion qualquer velho, o que que pariu mano? Sai daqui porra, puta merda esse bicho aqui Ninguém liga pra você Minion, sai fora, puta merda cara, que bicho chato, puta merda cara, me larga, vai brigar com os carinha aí Vai E aí E aí Vamos lá! É um cara muito sem foco, né? Vamos lá, mano! Não funciona! Não funciona sim! Congelou as laminas lá atrás! Não funciona! Não funciona! É só por um tempo! Só por um tempo que funciona! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Mestre, este seria um bom tempo para sair. Boa sorte com a sua torre, demônios. Eu espero que eu não tenha uma palavra para voltar. Alma de Abraxys. Alma recentemente rompida de Abraxys, queimando com uma energia demoníaca. Há um pressentimento de que a alma ainda é sensiente, lúcida. Bem-vindo, braços... ...a nossa última encontrada. Mestre, espere! Senhor de caixas, o que está acontecendo? O Drax tem que plantar coisas do lado dele, lúcida. Agora, me responde! Você está aqui para acabar-me? Você deveria saber. Você prometeu isso. Sim, eu fiz. E se nunca existisse um tempo... ... para me derrubar, ela está aqui. Agora, antes do meu tornamento. Então... O que vem a próxima? Horseman. Aqui, acho que tem que poupar, né? Deixa eu chegar aqui. Cadê? Acho que é poupar. Eu mataria, mas se é para ganhar um final bom e tem que poupar, então foda-se, né? É, poupar... Abraxas disse que você quer poupar a terra. Que você usou-me para ganhar o poder para fazer isso. Ah... Um demon... ... que fala verdade. Agora eu já vi tudo. Mas Abraxas não fez. Diga-me! Um... 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 Era um rosto, né? Claro... ...always meant to embody the universal balance. They were created to evolve. You flatter them. No. They simply do not fear them as others do. Come on. It means to prevent humanity from reaching its full potential. They did so with this premature war. And the Council? Allowed it to happen, and no. I cannot prove it. It was removed from their ranks long ago. But I heard whispers and saw the signs. Thus I prepare my gathering of souls. From angels. From demons. From humans. It's an endeavor meant to offer humanity the opportunity to see its potential realized. My final penance for a lifetime. Of complicity. I don't understand. I am Vesel. You are the guardian. As I said when we met. To achieve balance. And save this world from heaven and hell. One must choose a side. I have chosen mine. It's you, Fury. No. What do you choose? It is a good feeling to have a purpose again. Isn't it? My becoming. That's not even my final form. Virou purpurina. Uh, linda. Pisa menos. Uh. Uh. Oh. Oh. Sigilo de pedra misterioso. A joia treme ameaçando se estiraçar ante a imensa pressão do que está contido dentro dela. Vozes clamam em um rugido e ao mesmo tempo em um sussurro. Você está prestes a entrar no ato final, não será possível voltar a combates de chefe não finalizados. Continuar? Tô nem aí meu irmão, vambora. Tão 37 bosses e vem um casamento, aí é para cortar os pulsos meu irmão. E aí minha consagrada vamos abrir essa porta agora? Escânio! Quando preconceito. Sim. Você está orgulho. Veja, eu nunca compreendi que o orgulho meu foi considerado um sangue morto O poder que você tem agora, depois de completar uma tarefa difícil, não é empolgante? Você mostrou uma promessa grande, fez trabalho excepcional Você não merece algo por isso? Talvez, mas não de você Antes de fazer um erro trágico, eu gostaria de fazer um pedaço Você já viu o mundo, você já viu o estado em que você está Você é inteligente para saber que alguém de algum lugar te mentiu Não há plano, não há equilíbrio, é tudo mentira Mas, imagina se isso fosse verdade Imagina se você e eu, realmente, pudessem dar direção ao mundo Uma ordem... Não é isso o seu propósito verdadeiro? Nós poderíamos ser a força para a equilíbrio que o mundo merece Nós poderíamos ser a grandeza Por um tempo, essa conversa poderia ter funcionado para mim Mas, quando eu não entendi o quão maluco a orgulha poderia ser Eu, 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 eu Obrigado pelo seu oferecimento Mas, se esse mundo fosse fixado Ninguém de nós será a pessoa que faz isso ymn OU Peter Está usando o escuro com os elementos que eu estou controlando É isso que está acontecendo aqui Olha o damn son! Eu estou sem cura por que? Trolou em Não venha se roubá-la! Vou voltar na sua vida! Talvez tudo que você possa provar? Não posso! Mas o que é isso ai meu? Caramba! Sem escaneiros, sem dor de cabeça, até então. Sem escaneiros, sem escaneiros. Sem escaneiros, sem escaneiros. Sem escaneiros. Sem escaneiros. Sem escaneiros. Ah, você chamou a cabecinha agora, pra te ajudar então. Eita! Caralho! 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 Por que você mesmo tenta? Por favor, se você não tem um bebê. Eu tenho certeza que seu irmão foi tão forte. Caralho! 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 Isso termina agora! Caralho! Meu Deus! Me! Você não está falando nada. Tem alguma coisa que você tenta? Você é um pouco estranho, filho. Por que você tenta? Não sei. É que complica tudo. Quando vem a cabeçola. Será que dá para destruir ela? Ou tem que ficar atrás dela? Vamos ver. Ela vai rodar para cá. Ah, ela atira para os dois lados. Que beleza. Você tem que lutar com ela em mente. Que ela vai ficar rodando no mapa. Beleza. Vamos encontrar seu irmão. Vamos lutar! O que é que você está no marido? O que é que você está no marido? O que é que você está no marido? Tenho certeza que seu irmão será tão feliz. O que é isso que veio? Eu tinha ativado! Quase que eu caí no laser... Olha o Dam, 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 Dam... Cuidado com a cabeça, cuidado com a cabeça! Vai acertar na cabeça... Na cabeça... Dam... Dam... Não! Não, não, não! Não, não, não! Você tem visto o teu palco na sua vida. Tem alguma coisa que você pode usar? Eu não pensei. Não, não faça isso! Mano, a cabeça é muito mais preocupante que ela, velho. Toda aquele drama aí você não tá pronta. Você não tá pronta, da furia. Mais fácil com seu irmãozinho gula. Vá! Não, 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 não. Primeiro, você não vai ter o seu irmãozinho, né? Tô com a sua joia. Iguém. Vá! 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 Você falou com o Lorde dos Hóloos? Ele sabia, ele também estava orgulhoso! Diga-me sobre o Conselho! Os seus chamados mestres estão infectados com orgulho! Eles não servem de valor! Deve ter liberado o descanso da nossa prisão! Que porquê nós servemos sem a humanidade corrupção? Diga-me que minhas palavras não se tornam verdade! Não! Você não pode desistir da sua prisão que ainda reside dentro de você! Você pode? Certo de desculpa de desculpa! Diga-me... Fúria, não esquece da cabeça! Vai morrer aí, velho! De vacilo! Hahahaha! Você já sabe tudo, mistress! A grande ironia aqui é que, por uma vez, seu inimigo é certo! Você deve sentir orgulho, mas você não! Não! Você apenas sentiu... Viu? Um Darksiders que acaba em traição! Como eu não previ isso antes! Só para cair! Veja-me... O seu conselho te perdoa! O que é isso? Olha! Você é tão bonita! Eu costumava estar tão orgulhosa de você, irmã. Enveja! Não! Se eu tiver que lutar com as duas, toda hora que eu morrer, eu vou ficar muito furto. Eu espero que não. Ah! Isso foi tudo verdade! Sim, tudo. Eu tenho certeza que essa ignorância. Abenço, não é? Você sabe o que mais eu envejo? Seu poder! E graças aos nossos benefícios, Esse poder é meu! Ah! 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 Eu fui contra o Vigia desde o começo hein, tá gravado Eu fui contra o Vigia desde o começo Só então vai a Terra finalmente ser minha Long live the King Scar Ha 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 ha! Pride vai antes da morte O sangue está no nariz Mas o mensagem está claro Não! Bye! Não tem como, cara Segura na beirada é Rei Leão automaticamente Tu toca na cabeça Primeiro trauma de infância a gente nunca esquece A morte do Mufasa Ué, por que meu cabelo está amarelo ainda se ela derrame os meus poderes? Você chorou Talvez é uma boca rompida E é o cara que esqueceu o nome? Como é seu nome mesmo? O cara apareceu tipo 5 minutos Bem, parece que você está ocupado Fazendo o que eu não tenho ideia Além do que me enviar a sua cara Quem é você, humano? Só fala comigo Ou só um outro refugiado Como você Mas eu não sou forte para defender o balance Esse é o seu objetivo Eu... 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 Eu aprendi... Eu... Eu... Eu sou forte E agora eu finalmente entendo como todos os humanos se sentem Eu... 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 Caralho, tem que ouvir ladainha de humano, humano, nessa porra. Olha o Poço de Yurge da Mitologia Nordica. Tomei um discurso no Jutsu do Naruto agora. Motivado. Quem precisa de level quando você está motivado? Eu lutei com o Boss, me fodi e não volto minhas curas e nada. E peraí, apaguei. É um tipo de coisa que os humanos fazem. E o fato de que você enviou mais de um pouco sobreviventes a nós não ajudou. Tudo por não. Nós não te tiramos do ravel até agora. A Envy mantém o poder dos seteiros. A Envy mantém pode ser visto na sua face. Deixando para morta, como alguma coisa desigualdade, descartada. Mas não é terminada. Aqui. Vai-lizi. Um depositado. Um avian interesse. A Envy mantémiro... Você não sabe o que você oferece, Horsman. Isso não pode ser sério. É importante. É claro que eu não souberto. Você não quer isso? Isso não foi feito para mim. O Senhor dos Hollows sabe quem ele escolhe. Sua fé não será questionada. Não só eu, de qualquer forma. O que? Esse caminho deve ser reconhecido. Se você não vai fazer isso, eu vou fazer isso para você. A reflexão? Sim, com algumas... ...adjustações. Mas o que você não quer fazer, vai só levar você para o seu desejo. Eu desejo apenas acabar com o que o Conselho começou. Enfim. Find your resolve, Horsman. É tudo que você tem agora. E... É o que você precisa se você parar de enxergar o Envy e despegar o seu antigo mestre. Pelo menos você poderia dar umas curas para mim antes de eu ir lá e me foder, né? Mas tudo bem. É um Nerf meio bizarro. E... 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 Nossa, cara. Nossa. Isso aqui arruinou totalmente a minha experiência de Darksires agora, velho. Eu não estava tão puto até chegar nesse exato momento que eu pulei na porra de um portal e não fui teleportado. Eu tenho que apertar B. E... E... Meu... Amigo. Você está brincando comigo. Esse portal é bem bosta, hein? Você está passando tanto tempo agir e julgando que você esqueceu de como lutar! Você tenta atar esse fantasma? Eu também! Eu tento! Porque ninguém mais nunca tem! E isso faz isso... ...e você está com a arma do morte? A espada não é a do guerra. Não parece! A terra será minha! Está terminado, Envy! Você tem falado! Fica na boca aí, porra! Agora falou fúria ali embaixo! Fica na boca, Envy! Só não está com a minha arma aparentemente. Sério? Não! Mas foi valeu uma peça! Eita! A luta nem começou, meu filho! Calma aí, velho! Eu estou no load ainda! Fica na boca! Você não consegue! Fica na boca! 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 Se você não pegar a espada dela girando no momento que ela coloca para o céu, olha a espada, você vai tomar o golpe. E foda-se. Eu não vou acabar com isso, Jeff. Passe-se! Eu tenho que olhar para a mão da espada dela, 24 horas. Não posso olhar para mim. Se eu olhar para mim, eu tomo o Hit. A mão da espada, a mão da espada. Aí ela foi para a mão da foice, porque eu não estou olhando. Ai, que filho da mãe. A mão da espada, vamos lá. A mão da foice. Puta que pariu essa foice em morte. Cadê a morte? Vem aqui pegar sua arma de volta, corno. Aí, agora fodeu. Agora fodeu tudo de direito. Agora fodeu tudo de direito. Sai de perto que ela não dá investida em determinada distância. A esquiva, vai para cima dela. Isso, vamos lá. Boa. Tateou, passou. Boa, 06. Qual que você vai invocar agora? Vamos ver se não é Weera. Ganância, beleza. Vai para cima. Esquiva. Puta que pariu. Como é que pegou isso, velho? Puta que pariu. Como é que pegou isso, velho? Não tem nada. 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 Agora e sempre, é tudo bem. É tudo bem. Agora é tudo bem. É tudo bem. É tudo bem. Ainda bem que ela nem usou essa bala aí, velho. Ainda bem que ela nem usou essa bala. Ainda bem que ela nem usou essa bala aí, velho. Não! Isso foi minha! Tudo isso foi minha! Eu o mereci! Eu o tive! Minha! Para os cavalos! Para os cavalos! Caralha! Se tivesse mais gore assim ia ser mais da hora! Nas finalizações de boas principalmente! Ao invés de ficar sugando ele com um artefato bosta! Gostei desse boss! Em que me parece eu gostei desse boss! Criativo! Parece que você finalmente conseguiu o seu trabalho, Fury! Talvez você possa ser recompensado! Mas talvez não! Envy pode ter nos acusado, mas nós temos mais do que o suficiente para lidar com um insecto como você! Você tem atingido suas mãos, horseman! Você vai ser culpado, junto com seus irmãos, como o filho do inimigo que você é! Não! Eu não vou morrer assim! Eu não vou permitir a sua corrupção! Amém! Criativo! Onde você conseguiu isso? Delivie isso para nós! Não! 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 Eu não acho que foi feito para você! Além disso, Parece muito bom! Tanto arrogância! Tanto orgulho! Não! Isso seria orgulho! Essa é a verdade! E a verdade é... Isso vai destruir você! Você nunca vai descobrir! Criativo! Tanto orgulho! Não! Granada dos Pecados A unidade é a clave! Se quiser mover em frente daqui, devemos nos mover como um! Você não vai conseguir isso! O Conselho! Enraído! Não há dúvida que o atraso no Háven em segredo! Se você tem um plano para eles... O tempo está agora! Cabeça! O Conselho! O Conselho! Eles gostaram de ver eles annihilados! Você conhece isso, mas... Talvez você não conhece a razão! O Conselho! Eles todos os medo de você! Esse medo pode ser usado contra eles! Humanidade pode ganhar essa guerra! Olhe para você! Isso é o que está faltando da humanidade! E nós não estamos em forma de encontrar uma guerra na escala que você sugere! Não! Você tem que esconder! Para os olhos do céu e do céu! O Conselho! O Conselho! Isso é exatamente o que deve ser feito! O que a humanidade precisa mais do que uma boa casa de escala! Como protetor! Um protetor! Como protetor! Como protetor! Obroo! No outro! Obrooo! A velha chegou ao Ragnaros ou ao Deathwing? É o Deathwing! Mandaram os Deathwing, mano! Meu filho é o que você quer! O que é isso? O que é o cara do primeiro jogo? O que é o cara do primeiro jogo? Isso! Destruidor! Exato! MAKERS! MAKERS! Você é o Inestation! Faça o que tem que ser feito! Horsman, venha! Os MAKERS vão dar o tempo necessário para soltar os outros humanos. Um caminho para onde? Não. Volta para a Câmara de Câmara. Que tipo de MAKER seria se eu for a porta só conectar em dois lugares, hein? Hahahaha! O seu desejo de coração, meu irmão! Um lugar seguro para um puro que eu queria. Eu não entendo! Sim... Bem... Você vai. Desculpa, você vai entender tudo quando você viaja com eles. Eles são necessários para proteger. E você precisa de novo propósito. Eu estou errado? Não! Toma! 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 Que puta! Toma! Ah, não, mano... Ah, não! Ah! Eu vou usar todos os poderes de minha posição para proteger a humanidade. E um dia... Nós vamos setar as coisas de certo, juntos Uthain, meu irmão, Warf, é um inocente nesse drama Se você tiver uma oportunidade de ajudar ele em qualquer forma, eu vou pedir que você faça isso Eu vou Obrigado, eu sou o presidente da justiça Aí, maluco, meu sonho me falou pra te ajudar, então toma esse 3-8 aqui, ó Plau, plau, plau Aí, fudeu, isso aí nem eu quero lutar, velho Dá bala, dá bala, dá bala Caralho Caralho Hummm Análise Caralho, bicho Tá explicado porque a bala deu tanto dano, velho Acabou, gente, acabou, velho Mais um Darksiders, Puzzle Sirens of War of Portals e outro dos jogos qualquer aí Fuuu, vamos lá, considerações Tem cena pós-crédito depois dos créditos? Ou já foi a cena pós-créditos? Tá, mas calma aí, primeiro deixa eu falar o que eu achei do jogo até aqui Enfim Cara, quando você já começa a jogar Darksiders, você já espera que vai ter Puzzle Então isso já virou um meme aqui no canal pra gente, né E eu jogo o jogo justamente por ele ser Hacking Slash, não por ele ser Puzzle Se eu quisesse jogar Puzzle, eu ia jogar Portal, como sempre Mas, enfim É um jogo bom Só que eu tenho muita ressalva, como todo Darksiders Porque eu achei muito mancada eles tirarem a árvore de habilidades Porque a Fúria podia ter um leque de habilidades gigantesco Com todas essas formas elementais que ela tem E eu acho que daria pra fazer umas builds incríveis de magia, dano físico Porrada rápida, porrada forte com martelo lá Enfim, dá pra fazer mil coisas, velho Build Elemental é sempre fácil de você expandir ela de qualquer forma O Morte não tinha nada de elemento e ele tinha duas habilidades, só isso Então imagina com quatro elementos que você conseguiria fazer, né Mas assim, é legal que apareceu bastante conflito Apesar do jogo não ser dele, apareceu duas vezes Mesmo sendo uma ilusão E a outra só no pós-credits aí E agora terá o Gênesis que a gente vai jogar Que o foco é meio que o conflito E tomara que o conflito ganhe o jogo dele sem ser o Gênesis Porque eu gostaria de jogar um jogo assim, nesse estilo Do conflito Não quero jogar um diabo só do conflito Quero jogar um jogo assim, hack and slash Do conflito Tudo bem ter o Gênesis lá pra amar a apontação da história Mas eu quero jogar com o conflito no jogo só dele, assim Então É isso, no geral Assim, não diria pra você não comprar o jogo É divertido, mas espere muita coisa repetida Muito puzzle desnecessário Nerf que ela claramente conseguir abrir um portão Com a mão dela se ela quisesse Mas não, ela tem que fazer um puzzle X Para abrir o portão, a mesma coisa do God for Se você conseguir superar tudo isso e aproveitar só o hack and slash As boss fights Porque as boss fights são bem divertidas Apesar de ser bem frustrantes algumas Porque tem golpe muito Golpe bem punidor, né Que é aqueles golpes que dá hit kill Ainda mais jogando em dificuldade alta Igual eu estou jogando aqui no Apocalipse Que é uma antes da penúltima Ou, uma antes da última Na penúltia de dificuldade então E meu, é isso Então vamos agora aguardar para você na pós-créditos aqui Então vai ter um corte agora Será que dá para acelerar com o analógico? Não, não dá Ah, mas acho que está acabando agora Aí Ful! Eu te disse para silenciar o traitor Não importa No momento O joão fica não sei O poder que ela possui O consul vai liberar esse turn E eles vão enviar a guerra para a terra Uma erudita A final seal será rompida E eu vou revelar no caos Você pode ir Beleza, só isso Continuar para Armagedon 1 E substituir o jogo de salva atual Não